Olá, queridos amigos! Ao ler os Salmos, somos levados a reconhecer a grandeza e a santidade de Deus. Muitos dos Salmos foram escritos com o propósito de exaltar aquele que reina. No caso do Salmo 99, não é diferente. Ele aponta para Deus como o verdadeiro rei, e convida os seres humanos a adorá-lo e a reconhecer sua santidade. O Salmo começa afirmando que o Senhor reina, reina o Senhor, tremam os povos. É bonito ver que quem está no trono do governo é o Senhor. Sua soberania está acima dos querubins e essa grandeza, essa grandeza toda leva os povos a tremer, porque quando o Senhor manifesta a sua realeza, os seres humanos tremem diante dele. O Salmo também aponta que Ele governa de Sião todos os povos. Isso traz um conforto por mostrar que Deus está no controle e Seu comando é o que prevalece no fim. Outro elemento bem enfatizado pelo salmista é a santidade do Senhor. Ele faz um chamado para que celebremos o nome de Deus, porque o mesmo é Santo. Ainda nesse sentido, ao apresentar Javé como rei, que ama a justiça e executa o juízo, sua santidade é exaltada, mostrando que o rei que governa é santo. Essa santidade deve nos levar a nos prostrar diante dele, reconhecendo sua grandeza e nossa real condição, como aqueles que não têm o controle da história. Algo interessante que está presente no Salmo 99 é a figura de Moisés, Arão e Samuel. Estes foram personagens ou pessoas importantes na história de Israel e são lembrados pelo salmista ao falar que, quando lhes clamavam, o Senhor os ouvia. Deus respondia aos seus servos e, ao dar as suas leis, os mesmos se esforçavam para obedecer ao Senhor. A obediência é uma das condições apresentadas no Salmo para que Deus responda às orações. Muitos estão dispostos a clamar a Deus, mas não têm a mesma disposição para obedecer a Ele e, por isso, se frustram com o tempo. A última parte do Salmo 99 mostra que esse rei também é perdoador. Mesmo pessoas importantes como Moisés e Arão necessitaram do perdão divino. Deus sabe que não conseguimos ser perfeitos em nossa caminhada de fé e, por isso, estende sua graça para nos alcançar sem deixar de julgar com retidão e pagar pelos pecados. O convite final é para que exaltemos o Senhor e nos prostremos diante dEle, reconhecendo sua santidade e sua soberania. Javé é o Senhor soberano que reina. Ele é santo e isso nos leva a reconhecê-lo como nosso Deus. Você já o reconheceu como o santo rei que governa a sua vida? Se ainda não, hoje é o dia para se prostrar diante dEle. Desfrute deste dia com a bênção e o cuidado do Pai Celestial.